Muito bem, Mitz. Hoje o negócio tá difícil pra vocês. Tô até desenhando de volta a cabeça. Chega de facilitar. Nossa, Palitz. Você tá ruim hoje, hein? Ah, hoje a coisa tá feia. Você não vai dar nenhuma dica, nenhuma diquinha bem pequenininha? Ah, não. Então, agora quem poderá nos defender? Eu. Ué, é você mesmo, Palitz. Sim, eu fiquei bonzinho. Vou falar o que eu tô fazendo. Todo mundo percebeu que tem duas letras aí. Um C e um H. E as letras estão dentro de um coração. Isso quer dizer que elas são iniciais da palavra chocolate. E o coração quer dizer que eu amo chocolate. Fim. Isso aí não, hein? Tá muito bom pra ser verdade isso.